Está no ar os anos da bola, uma espetacular sexta-feira para você. Vamos juntos aqui com as notícias do esporte. É o Rio de Janeiro para você aqui na tela da Band. Está aqui do meu lado o Leonardo Baran. Beleza, pura. Vai estar junto com a gente. Enfim, nossa equipe de prontidão para trazer as informações para você. Olha o que vem no programa hoje aí, olha aí. Com o maior poder financeiro, o Flamengo liga o sinal de alerta e começa a fazer as contas para o pós-pandemia. No Vasco, a identificação de Fred Guarim é tão grande que o atleta colocou na pele o símbolo vascaíno. No Botafogo, uma revelação do campeonato segue negociando com o clube e está muito perto do acerto com o Alvinegro. No Fluminense, a preocupação agora é com as divisões de base e o projeto da molecada de Xerém. As notícias do esporte do Brasil e do mundo você acompanha agora nos Donos da Bola. Está no ar os Donos da Bola. Coloca aí. O programa do futebol carioca. Então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira. Agora é os Donos da Bola na cabeça. Coloca aí. Coloca aí. Coloca aí. Com o Edilson Silva está pedindo. Fica ligado na Band. Vê se não marca a bobeira. Agora é os Donos da Bola na cabeça. Está na Band? Tomo, tomo junto. Está na Band? Tomo junto. E aí, vamos juntos nessa sexta-feira, não é isso? Vamos junto, vamos lá. Vamos diria aquele antigo locutor, sem mais delongas, vamos logo aos finalmente, não é isso? Nós temos um convidado muito especial. Antes de eu acionar aqui os nossos repórteres com o noticiário do seu clube, eu vou mostrar para você quem é que vai falar ao vivo com a gente aqui. Olha só. Coloca um pouquinho dele aí, ó. Coloca aí. Sávio Bertolini, capixaba que conquistou o mundo com sua habilidade e genialidade com os pés. Por todos os clubes por onde passou, teve destaque. No rubro negro, era carinhosamente conhecido como Anjo Louro da Gávea. Foi ídolo no Flamengo e seu futebol o levou até o Real Madrid, no saudoso tempo dos galácticos. Sua bagagem é recheada de histórias e o currículo bem representado e cheio de títulos, como o da Champions League e o Mundial Interclubes. Está safera com a gente hoje aqui, Sávio. Prazer tê-lo aqui. Boa tarde aí para você. Boa tarde, Edilson. Prazer muito grande falar com você, participar novamente do programa. Abraço ao meu amigo Baran também. Trabalhei junto com o Baran. Prazer falar com vocês. É certo. Estou vendo aí, está cheio de orelhudo ali atrás, não é não? Taça que não falta aí, né? Taça que não falta aí, não é não, Sávio? É atrás de você aí, ó. É, esse é o... Enfim, é um pequeno espaço que eu tenho em casa aqui. Então, eu acho que é a recordação que fica, né, Dilson? Toda a minha carreira e foram muitos anos, na Europa principalmente, foram quase 11 temporadas, né? Então, eu tentei resumir um pouco aqui a minha carreira nesse curto espaço aqui. Agora, você pegou o Flamengo em outra época, né? Uma diferença muito grande com a estrutura e a situação fôlego que o Flamengo tem hoje, elenco também. Como é que você avalia a diferença daquele momento que você jogou para o atual aí, Sávio? Olha, Dilson, a diferença é muito grande, né? Não tem comparação, na minha época, por exemplo, a gente... Era uma luta constante, primeiro, com a falta de estrutura, uma estrutura que o Flamengo não tinha, de campo de treinamentos, de uma concentração adequada. Era muito comum, na minha época, por exemplo, o atraso de salários, né? Chamava que recebia a cada três meses o salário. Então, a gestão também era algo muito complicado. E quando a gente vê o Flamengo hoje numa situação tão favorável, tão equilibrada, uma gestão muito profissional, eficiente, dinheiro, a parte financeira muito bem estabelecida, claro que é uma disparidade muito grande. Então, a minha época era uma época de muita dificuldade, mas, ao mesmo tempo, era um prazer muito grande, né? Cada vez que eu entrava em campo, cada vez que eu entrava no Maracanã, parecia que isso tudo, todos os problemas, ficavam atrás. A única coisa que eu queria, realmente, era vestir aquela camisa e jogar futebol. Sávio, eu vou fazer uma pergunta, mas não é pra você. Vai ser pro Edilson Silva. Edilson, Sávio, Romário e Edmundo. Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. Que trio é melhor? Pois é, agora você me pegou, hein? Vou deixar que o Sávio responda no meu lugar, vou passar. O universitário tá me olhando ali, vou passar pra você, Sávio. Ô, Baran, eu acho que a minha época, com esse trio, quer dizer, eu surgindo no Flamengo, o Edmundo chegando do Palmeiras como o melhor jogador do futebol brasileiro, o Romário dispensa comentários, o melhor jogador do mundo em 94. Então, tinha tudo pra dar certo. Eu acho que o trio do Flamengo atual é melhor porque o trio deu o resultado. é difícil a gente comparar individualmente esses jogadores. Então, eu acho que esse trio é melhor porque ganhou. Infelizmente, nós tivemos muitos problemas naquela época, principalmente o problema extra-campo. Isso dificultou bastante, né? É uma pena, é uma pena porque era um trio realmente de uma qualidade muito forte, uma qualidade muito boa. Mas não é só isso que envolve futebol. Você sabe disso, Baran, envolve outras coisas também. Tudo que eu falei anteriormente, essa questão de grupo, de união, de comando na época que realmente o Flamengo não tinha. Então, infelizmente, esse trio não deu certo por muitos motivos. O trio atual, ele deu certo, mas individualmente, Sávio, Romário e Edmundo é um trio melhor do que Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. É um assunto que pode ser discutido. Eu acho que se a gente levar pro lado individual, realmente é uma discussão muito grande, muito boa. A questão é que nós, o trio, falando do trio, teve um momento muito curto. Foram praticamente ali três, quatro meses desses jogadores juntos. E você sabe, né? Uma época de muita dificuldade do Flamengo, dentro de campo, fora de campo, de comando, de gestão, enfim, tudo que eu falei aqui, isso realmente dificulta bastante. E aí, foi um ano que todo mundo esperava que o resultado realmente fosse acontecer, porque naquela época está todo mundo, ah, tem que ganhar título no ano do centenário, são cem anos, né? E, na verdade, acabou frustrando todo mundo, não é mesmo, Sávio? Exatamente. Então, era uma expectativa muito grande, era o ano do centenário, os jogadores que chegaram naquela época, mas não era só isso, né? Nós, apesar desse trio de ataque, nós não tivemos um time, por exemplo, um elenco, por exemplo, para ganhar um campeonato brasileiro ou para chegar no Libertadores. E, realmente, isso dificultou muito. Eu lembro que no primeiro semestre de 1995, nós fizemos um excelente campeonato carioca, perdemos com aquele flafuro no final, e, infelizmente, aquela derrota para o Fluminense, parecia que estava tudo ruim, parecia que estava tudo errado, e não estava. O Vanderlei do Xemburgo estava fazendo um excelente trabalho com o comandante do Flamengo, e, com aquela derrota do Fluminense, avaliaram o primeiro semestre ruim, modificou tudo. Foram embora oito, nove jogadores, chegaram mais oito, nove jogadores, não tivemos tempo de treinar, muitas dificuldades, e, realmente, você sabe que o futebol precisa de tempo, precisa de um comando, precisa de um elevo forte hoje, principalmente, de um grupo unido, e, realmente, uma coisa que, infelizmente, não aconteceu em nós. O Sábio, eu vou te fazer essa pergunta, porque é o torcedor que mais pergunta hoje. Você acha que o futebol ainda tem competição esse ano? A sua perspectiva, ou a sua expectativa para a volta do futebol, dos campeonatos aí? Dilson, eu vou ser bem sincero, assim, pelas informações que eu estou tendo, e pela indefinição que, não só o Brasil, o mundo está, é muito difícil a gente fazer uma avaliação. Eu converso constantemente, por exemplo, com a Espanha, não tem uma definição do futebol espanhol, por exemplo. Ontem mesmo, eu tive uma conversa com as pessoas dentro do futebol espanhol, e a indefinição é muito grande. Não sabe, realmente, se volta a treinar, quando volta a treinar, quando termina, e se é que vai terminar o campeonato. europeu, por exemplo, quando recomeça a nova temporada, por exemplo, no campeonato português, agora, a segunda divisão do campeonato português foi encerrada, não vai ter mais competição, estão esperando voltar para definir como vai ser o final da primeira divisão do campeonato português. Então, é muito difícil, diante do que está acontecendo, uma definição. Além das competições, a Champions League e as outras competições, que está tudo sobre uma interrogação, isso vai impactar tudo, não sabe? Exatamente. Então, assim, a gente conversa com os profissionais do futebol na Europa, a gente conversa com o Brasil também, então, acho que a ansiedade, ela é muito grande para que volte todos os campeonatos possíveis. Só que, enfim, é uma indefinição, a gente está indo em um processo muito complicado, que tem que tomar muito cuidado, então, a avaliação tem que ser feita em cima de uma avaliação muito sensata, muito equilibrada, para não tomar uma decisão realmente ruim. Libertadores e Sul-Americana, eu acho que quase praticamente impossível a gente ter a realização, você ainda pode ter ainda o campeonato nosso aqui, nacional, a definição dos estaduais, mas essa ligação de um país com o outro, enfim, o nosso continente aqui, é muito complicado para voltar essas duas competições, não sabe? É muito complicado ainda, então, quando tem uma indefinição, uma incerteza muito grande, é muito difícil a gente fazer uma avaliação, então, é esperar e aguardar e tomar realmente essa decisão de uma forma muito equilibrada, que envolve muita coisa. E não tendo a Libertadores esse ano, como é que faz a Libertadores no ano que vem? Os quatro desse ano, ou seis, ou sete, vão querer a vaga de novo, não sabe? É difícil, isso é difícil, a gente está vendo isso agora na própria Libertadores, a gente está vendo também em relação à Liga dos Campeões da Europa, como vão fazer, se segue, como vai seguir, porta fechada, então, realmente, não sabemos ainda. Sábio, você falou que conversa bastante com o pessoal na Espanha, deve conversar também em Portugal, em outros países, como é que eles enxergam a seleção brasileira? O momento da nossa seleção, as perspectivas que eles têm, os olhares dos europeus para a seleção? Olha, Baran, confesso que ultimamente não temos abordado muito, por exemplo, a seleção brasileira, né? Eu acho que principalmente até o final do ano passado, início de 2020, ficou tão visado e, por exemplo, no futebol brasileiro, o que o Flamengo fez, e eu acho que até nesse processo todo, o Flamengo ficou muito mais visado no futebol europeu. Mas eu acho que no geral ainda, o respeito pelo futebol brasileiro, o respeito pela seleção brasileira, era muito grande, só que o futebol evoluiu, né, Baran? O futebol evoluiu muito, o futebol europeu evoluiu bastante, países, por exemplo, que a gente não imaginava que fosse entrar, por exemplo, em um cenário muito mais forte, aconteceu, então, países, por exemplo, como a própria Bélgica, a própria Espanha, futebol holandês, que é um futebol sempre muito forte, e é claro que a afirmação de futebol, por exemplo, como o francês, o alemão, então, eu acho que mudou bastante, eu acho, a minha opinião em relação à seleção brasileira e ao futebol brasileiro, é uma opinião muito pessoal, que a gente não conseguiu evoluir nos últimos anos, e muito além disso, considero, em relação ao futebol europeu. Lembrando que a Croácia também, chegou a uma final de Copa do Mundo. Só para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouco do trabalho do Jorge Jesus, e como é que o mundo, já que você fala com o pessoal lá fora também, viu o trabalho dele aqui no Brasil? Olha, primeiro, um trabalho fantástico, eu acho que é um trabalho muito inteligente, muito forte, muito correto, de detalhes, que muita gente fala, né, Edilson, ah, é muito fácil você trabalhar um bom elenco, um elenco que tem qualidade, um elenco que tem grandes jogadores, não, não é assim, então você tem que trabalhar muito bem, não só individualmente esse elenco, mas taticamente, é uma coisa que o Jesus fez, um trabalho fantástico, tirou principalmente o máximo de cada jogador, eu acho que a evolução do Flamengo, ela foi muito forte, é claro que a qualidade do elenco, ela é essencial, é muito importante, agora o trabalho que esse elenco está fazendo lá frente, é um trabalho fantástico, de muitos méritos, e eu espero que continue assim, né, acho que tem tudo para conseguir manter e até evoluir, porque competência e qualidade ele tem, demonstrou isso no futebol português, principalmente, a gente conhece um pouco mais ele no futebol europeu, mas realmente o trabalho que ele está fazendo no elenco, é um trabalho de muita qualidade. Sábio, obrigado aí, eu sou escravo do relógio, contigo a gente vai ficar a tarde toda conversando aqui, obrigado, desculpa a nossa equipe te incomodar aí, prazer muito grande tê-lo aqui, viu Sábio? O Barã está te mandando um abraço aqui, está com saudade, até emocionado, o Barã, aí ó, valeu, está aí o Sábio falando com a gente aqui, né, eu não preciso falar mais nada do Sábio, ah, Pedro Azar, traz aí as notícias do Vasco da Gama para a gente aqui na tela da Band, Lucas Pedrosa, vamos lá. Muito boa tarde pra você Edilson, boa tarde também pros amigos que acompanham os donos da bola nessa sexta-feira. Hoje a maioria das pessoas diz que o futebol é só negócio, o jogador coloca o profissionalismo acima de tudo, joga por vários clubes e aí fica difícil ter aquela paixão, por exemplo, como a gente via antigamente no futebol brasileiro, jogadores que jogavam só por um clube ou que realmente demonstravam todo aquele amor, todo aquele carinho. Mas o Fred Guarim, sendo um estrangeiro, colocou esse ponto bem fora da curva. Ele chegou ao Vasco da Gama em 2019, caiu nas graças da torcida, estava realmente sentindo falta daquele calor, como ele mesmo fala, e além disso, fez uma tatuagem da Cruz de Malta. Sobre essa situação, ele contou pra gente na Vasco TV o que que levou ele a ser conquistado pela torcida e também marcar na pele o amor pelo Vasco da Gama. de isso aí, de uma torcida, de uma torcida, de voltar a sentir aquilo que desde muito tempo atrás, o Vasco da Gama também, que trabalha fazendo tatuagem, a gente chamou ele e ele vem aqui pra casa e ele fez aqui em casa a tatuagem pra nós. Mesmo sendo colombiano, o Fred Guarim permaneceu aqui no Rio de Janeiro, fazendo seus treinamentos em casa, como o Vasco da Gama também deu na cartilha, então o Fred Guarim vem mantendo a forma física, diferentemente do ano de 2020, quando ele chegou, ele ainda estava acima do peso, ainda precisava realmente recuperar ritmo de jogo e hoje ele se coloca até numa situação parecida com todos os jogadores do futebol brasileiro. Precisa, obviamente, ganhar ritmo de jogo, também começar a treinar com bola, mas essa situação ainda não tem uma previsão. Então, Fred Guarim, continua mantendo a sua forma aqui no Rio de Janeiro e também, pra depois da pandemia, começar a ajudar o Vasco da Gama. No time de Ramon Menezes, ele é um dos titulares absolutos e indiscutíveis. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço e um bom final de semana. Valeu, valeu. E aí, Balan, o que você achou? É emblemático, Edilson. Por quê? Você, porque você é pra tatuar no teu corpo só algo que você ama demais. E ele não ama o Vasco? Então. Eu acho que houve uma demonstração de amor. Sim, perfeito. É o que eu tô te falando. É emblemático. Ele pouco tempo no Vasco da Gama, um período muito curto, e ele já matando o clube ao ponto de colocar uma... Um escudo. Uma tatuagem. Uma tatuagem no corpo que vai ficar lá eternamente. Bem emblemático. É, mas ele passa o quê agora? Tem um sangue vascaíno também, né? É. Acho que sim. É. Porque eu acho que futebol ele tem. Ele luta. Ele luta contra o peso, eu acho. É uma questão, uma visão minha. Posso até estar errado. Mas eu acho que ele luta contra o peso. Se ele for um atleta, de verdade, ele é um baita de um jogador. Ele é o melhor jogador do time do Vasco. É um baita jogador. Entendeu? Bom, chegou a hora de eu falar aqui uma coisa que me dá um orgulho danado, né? Em 2020, a Prev Caralto completa 10 anos, isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. Eu tenho aqui o privilégio de fazer parte dessa história. A Prev Caralto tem uma das pioneiras do ramo de proteção veicular aqui no Rio de Janeiro e também é uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, que é o Fundo Garantidor contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi a Prev Caralto para cuidar do meu carro e ficar aí totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro adicional de reboque e muito mais. Faça agora mesmo, como eu, 26970610. Tem uma equipe plantão para te atender lá, nesse período da pandemia, para você que quer se associar. E para você que já é associado, também uma equipe plantão com reboque e tudo mais. WhatsApp 982460013. Manda uma mensagem para lá também. Vem para a Prev Caralto há 10 anos, deixando você totalmente protegido. Vou rapidinho no Carvalo Comercial e eu volto. na planta. Beijão. Fala, galera. Tudo bem? Nessa data, eu quero desejar um Feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil, em especial. para a minha mãe, Alcione, que eu amo muito. E deixar um grande abraço nesse dia que é tão especial para vocês e para nós também, que fazemos parte da história da vida de vocês. Então, um beijão e abraço em todas. Oi, mãe. Estou passando para lhe desejar Feliz Dia das Mães e dizer que eu amo muito. E Feliz Dia das Mães a todas as mães alvinegras também. Valeu? Tamo junto. Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na rede. Vai lá, ok? O Tour Maracanã se tornou uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro com o seu programa de visitação do estádio mais famoso do mundo o Maracanã. O Tour conta a história do futebol brasileiro por meio de um visual moderno e tecnológico com espaços interativos para os visitantes aproveitarem ainda mais a experiência no Templo do Futebol. QR Codes nas principais atrações complementam as informações com imagens e narrativas. Nosso acervo conta com grandes relíquias do futebol como chuteiras bolas oficiais camisas e um acervo especial em homenagem a Pelé outro a Garrincha e outro a Marta a primeira mulher a receber um espaço exclusivo no estádio. Os clubes cariocas também tem seus lugares de destaque no Tour Maracanã com acervos pessoais e objetos que marcaram suas trajetórias. O Tour tem recebido milhares de visitantes por semana se tornando cada vez mais popular entre os turistas no Rio. Sua visitação pode ser feita de forma individual ou acompanhada por guias trilíngues e tem duração em média de 50 minutos. O percurso começa no acervo histórico passa pela sala de coletiva de imprensa pela zona mista pelos vestiários e finaliza na área externa pelos bancos de reservas arquibancadas e no gramado. Então, está esperando o que para aproveitar essa experiência? Adquira já o seu ingresso pelo site www.turmaracanã.com.br ou então na bilheteria do estádio localizada no portão A. Em dias sem jogos a bilheteria funciona de 8h30 às 16h30 e o Tour funciona de 9h às 17h e em dias de jogos a última visita terminará 3h antes da abertura dos portões. Turmaracanã Venha Viver Essa Experiência Bom, agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do grupo Landin. Olha só. Quem compra Landin leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. fabricados com carnes nobres e de alta qualidade. Para o churrasco de fim de semana ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos Landin a qualidade que sua família merece. Tudo da melhor qualidade. Produtos Landin sempre dos melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto da sua casa fala que viu aqui nos donos da bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Grupo Landin. Bruno Cantarelli cadê você para trazer as notícias do Flamengo aqui na tela da Band? Cadê o Bruno Cantarelli? Vamos lá. É isso Edilson. Muito boa tarde para você. Boa tarde para o Barã e principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui nos donos da bola na tela da Band. Em termos econômicos qual será o Flamengo pós-pandemia? De que forma o rubro-negro-carioca conseguirá absorver os impactos econômicos por conta da crise financeira mundial em virtude da pandemia o novo coronavírus? O Flamengo na semana passada foi obrigado a demitir mais de 60 funcionários. 62 para ser mais exato. O que dá em torno de 6% do quadro total de funcionários do clube de regatas do Flamengo. Além disso nessa semana teve que readequar os salários dos jogadores do elenco profissional. 25% de redução tiveram os jogadores na folha salarial e além disso também os direitos de imagem não serão pagos em maio e junho. Esses valores serão parcelados ao longo de todo o ano que vem praticamente. 10 meses a partir de janeiro. Desta forma a diretoria rubro-negra espera ter uma economia nos próximos meses de 6 milhões de reais por mês em virtude dos cortes dos funcionários e também dos cortes dos salários dos jogadores. Em virtude da diminuição do que ganham os atletas o presidente Rodolfo Landim diz que quanto mais se estender a crise pior será essa situação e não só o Flamengo teve que passar por isso como diversos clubes pelo futebol brasileiro. A gente não controla esse cenário a gente se nós tivermos uma paralisação extremamente longa alguma coisa certamente vai ter que ser feita porque eu acho que nenhum clube teria condições de manter o pagamento integral de todos os seus jogadores seria impossível. O Flamengo perdeu um dos patrocinadores o Azeite Royal além disso teve problemas com pagamentos da fornecedora de material esportivo e parceira do clube a empresa Adidas. O clube ainda observou uma diminuição grande no número de sócios torcedores que passaram do número mágico de 150 mil para o número de 106 mil ou seja 44 mil pessoas deixaram o programa de sócios torcedores do Flamengo nesse momento de crise econômica mundial. Eu deixo com vocês a diretoria agora acredita com essas reduções que o Flamengo conseguirá absorver bem os impactos econômicos em virtude da crise econômica repito são 6 milhões de reais economizados por mês com as demissões e também com as reduções salariais dos jogadores agora Edilson vocês acreditam que o Flamengo será o mesmo pós pandemia ainda será o clube brasileiro melhor estruturado economicamente e com maior poderio financeiro eu deixo com vocês aí no estúdio Boa pergunta hein Baran Boa pergunta o Flamengo ele não vai quebrar justamente por estar nesse momento equilibrado financeiramente e alguns clubes estarão numa situação ainda pior porque já estavam numa situação muito ruim e agora não consegue tirar e muito menos negociar com seu elenco redução salarial é uma dívida que vai aumentar enquanto o Flamengo está reduzindo a dívida salarial 6 bilhões de economia empurrando para o ano que vem o pagamento dos direitos de margem tem clube que não consegue reduzir nada por quê? porque ainda deve salário atrasado e vai continuar tendo que pagar nesses meses de pandemia o salário integral do seu elenco é vamos ver né família cuidado e é com ela que contamos em todos os momentos porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde muito mais que um plano de saúde a Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua com mais de 50 anos de história possui 6 unidades próprias além de uma ampla rede credenciada de apoio nos planos de saúde da Samoc você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência de emergência sem custo adicional e ainda desconto de 30% na adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa para saber mais ligue 3022-8818 Samoc é a família que cuida da sua no bloco de comerciais mas eu volto na banho está na banho? estamos juntos fala pessoal quem fala é o Caio Alexandre passando aqui para desejar um feliz dia das mães para todas as mães desse mundo em especial para mim mãe parabéns pelo seu dia obrigado por tudo que fez e faz por mim até hoje dizer para você que eu te amo muito você é o amor da minha vida tá bom? e para todas as mães aí botafoguenses um grande beijo aproveita o seu dia da melhor forma possível fiquem com Deus fala galera da band estou passando aqui para desejar a todas as mães um belo dia das mães que o papai do céu abençoe a todos vocês mulheres guerreiras em especial a minha mãe e a minha esposa que esteve sempre comigo nessa caminhada me apoiando não deixando eu desistir e estamos seguindo um passinho um passinho crescendo a cada dia grande beijo a todos que o papai do céu abençoe a todos nós abraço fala mãe passando aqui para te desejar um feliz dia das mães tá? dizer que te amo muito muito obrigado por tudo que fez por mim na minha infância na minha adolescência tá? queria te agradecer por tudo por todo o carinho todo o amor toda a atenção e dizer que sou muito grato a Deus por ter a senhora como a minha mãe te amo muito tá? e aproveitando também mandar um um feliz dia das mães para minha esposa amor muito obrigado por toda a dedicação todo o carinho e amor que você passa para os nossos filhos tá? e dizer que Deus te abençoe muito feliz dia das mães e tamo junto sempre valeu fala mãe estou passando aqui para te desejar um feliz dia das mães te agradecer por todo o carinho por todo o cuidado comigo e por tudo que a senhora fez por mim dizer que eu te amo muito e um beijão para você tá bom? Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui as regras estão lá no Edilson Silva na Rede vai lá ok? localizado no coração da capital cearense a Rede Quimo possui opções de hotéis e pousadas com estruturas diferenciadas para melhor atender os diversos públicos e se adequar exatamente ao que você procura Hotel Quimo localizado a menos de 100 metros da praia do futuro ou então pousadas em portos de galinhas todos com excelente atendimento para proporcionar a melhor estadia no lugar mais bonito do Brasil vistas privilegiadas recepção 24 horas tradicional hospitalidade local conforto e aconchego viva momentos inesquecíveis Rede Quimo aqui você merece o melhor e aconchego A aurora make Diversos produtos de beleza e estética para brilhantar ainda mais o seu dia a dia Localizado no centro de Alcântara, a aurora make vem com uma super promoção para seus clientes Qualquer produto de maquiagem por apenas 10 reais Venha nos visitar com o João Caetano, número 457, loja 10, Galeria Diva e João, em Alcântara Olha, como todos sabem, coronavírus está aí, né? E todos nós precisamos evitar Vamos evitar sair de casa E se sair, tem que usar a máscara Então você é distribuidor de produtos hospitalares em todo o estado do Rio de Janeiro Redes de farmácias, extromercados e fornecedores de qualquer parte do Brasil Que esteja me assistindo, que precisa de um produto de qualidade para disponibilizar no seu comércio Solicite agora mesmo a Saks Máscaras para vender em seu estabelecimento Entrega rápida e garantida em todo o Brasil Entre em contato com um dos maiores fabricantes do país e peça a sua Entre em contato pelo telefone da Saks ou pelo site também Saks.com.br O telefone é o DDD 34-3351-4900 Ok? Bom, vamos falar do Fluminense agora A Carla Matera vai trazer as notícias do meu amado tricolor carioca Vamos lá, Carla Boa tarde para você, Edilson Boa tarde para você que nos acompanha aqui nos Donos da Bola E a gente está numa fase de muitas dúvidas, muitas incertezas Enquanto isso, jogadores profissionais continuam treinando em suas casas Aguardando um aval das autoridades até para voltarem aos campeonatos Ou recomeçarem os campeonatos nessa temporada Agora eu pergunto a vocês E as categorias de base? Como por exemplo a Sub-23 do Fluminense Que está sendo tratada com tanto carinho, tanto investimento e tanta importância em 2020 Essa dúvida a gente não tem como tirar pelo menos por enquanto A CBF ainda não sinalizou se vai ou não acontecer um campeonato dessa categoria Aí alguns clubes do Brasil inclusive suspenderam o Sub-23 por tempo indeterminado O Internacional, o Atlético Paranaense e o Bahia O Fluminense ainda não sinalizou que vai fazer a mesma coisa Mas obviamente tem um plano B Porque tem todo um orçamento aí girando em torno do Sub-23 Que é uma categoria importantíssima É exatamente aquela zona de transição Menino sai da base, passa pela Sub-23 E aí chega ao profissional fisicamente e principalmente psicologicamente mais bem preparado Não torcer para que tudo dê certo O Paulo Angione disse que por enquanto não falam em extinguir os contratos com os jogadores Até porque alguns deles têm contrato até 2023 E eles continuam treinando fazendo a mesma preparação que os profissionais Pelo menos por enquanto até que fique determinada uma situação E agora sim, para encerrar Edilson e amigos dos donos da bola Eu não posso deixar de desejar feliz dia das mães para todas as mães que estão aí nos assistindo Para o meu filho Alexandre que faz eu me sentir a segunda melhor mãe do mundo Porque a primeira é a Dona Graça, é a minha Te amo mãe Tudo de bom para vocês Valeu, Carla Matéria A mulher tem sempre um jeito diferente, né? Você o barã que olha A mulher tem todo um jeitinho diferente Mais sensível Mais sensível, mais delicada, né? Não é verdade? Mas mãe é mãe, né? Você pode mandar porque você é uma mãe para o torcedor carioca Manda um abraço aí para o dia das mães aí também, não tem problema nenhum Mãe é mãe, sempre compreende os filhos, né? Minha mãe eu tenho certeza, por exemplo, que vai compreender que vai ficar sem presente esse ano Porque não tem como comprar, não é mesmo? A gente está tudo fechado, então minha mãe vai ficar sem presente Lamentavelmente para ela, eu tenho certeza que ela vai entender A vela dá desculpa, não tem onde comprar, né? Mas o Mercado vende algum presentinho, algum presente Não dá mais tempo, Edilson Vamos voltar ao Vasco com o Lucas Pedrosa Cadê você, Lucas? Traz aí, vamos lá, volta aí Estamos de volta, Edilson E para falar sobre um velho conhecido da torceira do Vasco da Gama Oswaldo Henrique, zagueiro colombiano Que fez parte aí da boa campanha do Vasco com o Vanderlei Luxemburgo à frente Ele formou a dupla de zaga com o Leandro Castan Estava até pautado para renovar em 2020 Mas isso não aconteceu após a compensação financeira Que ele buscou não ser respondido aí pelo Vasco da Gama Então por isso o Vasco resolveu dispensar o Oswaldo Henrique no fim do contrato Só que esse zagueiro ainda tem aí valores a receber do Vasco da Gama E o Vasco busca um zagueiro no mercado Por isso ele é muito bem avaliado dentro do grupo O diretor de futebol André Mazzucco não gostaria de ter perdido o Oswaldo E o Vasco não pode investir no mercado Então uniria o útil ao agradável Ou seja, faria uma negociação dessa dívida com o Oswaldo Henrique Para ele voltar ao clube E também conseguiria ter mais um zagueiro Que é uma opção aí que o Ramon Menezes deve receber após a pandemia O Oswaldo Henrique ainda não tem nenhuma negociação avançada com o Vasco da Gama Ele é só um nome que realmente pode ser uma solução Juntando essa dívida com a necessidade de ter um zagueiro no elenco Agora eu volto com você Edilson Um abraço e até amanhã Valeu, Lucas Pedrosa com a gente aqui trazendo as notícias do Bascão Eu tenho percebido aqui Que o Vasco vai trazer jogadores Eu não tenho dúvida E não vai fazer investimento Vai estar analisando, vai analisar jogadores que tem no mercado livre Jogadores que virão por conta do salário E ele tem alguns jogadores que não serão utilizados Que ele pode fazer uma troca Vai, ó, te dou você aqui Tem jogador que não dá certo lá, que dá certo aqui Tem jogador que não deu certo aqui, pode dar certo lá Nós temos exemplos aí de jogador O Ilharão, estourou no Corinthians? O Ilharão, o René Simões descobriu o Ilharão no Atlético-Reniense Porque foi técnico dele lá E trouxe para o Botafogo E do Botafogo está no Flamengo O Flamengo já foi na seleção e agora, olha aí O Bruno Henrique com quantos anos? Estourou aonde? 27 a 28 anos Estourou aonde o Bruno Henrique? Jogou no Santos É, jogou bem no Santos Jogou bem, mas teve o problema de contusão Choque na vista, na cabeça E acabou não jogando o ano todo Mas ele estava até se saindo bem Mas antes do Flamengo, um pouco no Santos Prejudicado pela contusão Mas não tinha, estourou no Flamengo, entendeu? Diferentemente do Everton Ribeiro Que bicampeão no Cruzeiro No Cruzeiro Como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro Enfim, é um jogador que já tem uma história linda Mas tem jogador que não dá certo E o Vasco vai fazer isso A experiência do Lopes Vai fazer com que ele traga reforços dessa maneira Vou te dar outro exemplo O Conca Eu gosto muito de citar o Conca O Vasco contratou o Conca E o Conca nunca jogou no Vasco Que jogou no Fluminense O Fluminense, ele arrebentou Agora, é um ano para o Vasco Realmente de montar um time Que dê uma tranquilidade ao torcedor No Campeonato Brasileiro E por consequência A atual diretoria Por ser um ano de eleição E o resultado das urnas Tem muito a ver com o resultado de campo E o Vasco sabe disso A atual diretoria sabe disso Quem for concorrer à eleição no Vasco Pela chapa da situação Vai precisar que o time Esteja no Campeonato Brasileiro Numa condição Do meio Para o alto da tabela É, e o torcedor pode ter certeza disso O Vasco precisa de algum jogador Precisa, o elenco não é ruim Eu falo sempre isso aqui Não difere muito do Fluminense E muito menos do Botafogo Eu acho que os três estão ali O Fluminense está com um pouco melhor Na temporada Porque está com o time organizado Trouxe o Odaí Helma Que deu certo Ele deu um padrão de jogo ao time O time começou a rodar Não é verdade? E o Vasco trouxe o Abel Estou cerrado Abel, né? No Cabo da Boa Esperança E não deu certo Não conseguiu organizar o Vasco da Gama E o Botafogo já era Uma tragédia anunciada Com o Alberto Valentim Que a gente estava falando isso aqui Desde o ano passado E que não entendi até Porque recontrataram o Alberto Valentim Eu disse isso aqui na época Então o Botafogo já era uma tragédia anunciada Que com o Paulo Alto Hora Já começou a entrar no caminho de novo Nesse momento ainda Dos três A gente está excluindo o Flamengo Que está em outro patamar Dos três o Vasco ainda é o time Que está mais atrasado Porque está com um novo treinador agora Que sequer comandou o treinamento Ok Para cuidar da sua barba com conforto Você precisa das lâminas Supermax Qualidade e tecnologia ao seu alcance Uma linha completa para um barbear campeão Com qualidade consolidada em mais de 150 países A Supermax Tem a mais completa linha de aparelhos de barbear e depilar E foi o primeiro fabricante do mundo A lançar um aparelho de quatro lâminas descartável Além de muitas opções de produtos de três e duas lâminas Quer ver só? Coloca aí Tudo bem? Supermax 3 A lâmina descartável tão boa Que você não vai querer jogar fora Supermax Mas conforto e segurança ao seu alcance Vou rapidinho no intervalo começar Mas eu volto Na ponte Fala gente Nesse dia das mães Eu quero homenagear aí Duas mulheres da minha vida Minha mãe amada Ela que me ensinou tudo Meu exemplo De coragem E garra E para minha esposa Mãe Dedicada Amorosa Que cuida tão bem dos meus filhos Tudo que sou hoje Graças a vocês E estou muito feliz E feliz dia das mães Um beijo Um abraço Amor vocês Fala rapaziada Do Donos da Bola Aqui quem fala é o Caio Tenório Lateral do Vasco Eu queria desejar um feliz dia das mães Para todas as mães Curtam bastante a mãe de vocês Valorizem bastante a mãe de vocês Eu queria deixar um agradecimento aqui Especial para a minha Que completou mais um ano de vida Na quarta-feira Se não fosse minha mãe Talvez eu não chegaria Aonde eu cheguei E eu sou muito grato A tudo que ela fez por mim Fala galera Donos da Bola Aqui é o Claudio Vinc Lateral do Vasco Estou passando aqui Para desejar um feliz dia das mães A todas as mães Que tem acompanhado a gente E deixar um beijo especial Aqui para minha mãe Carla Dizer que eu amo muito ela E agradecer por tudo Valeu Um grande abraço Olá amigos Aqui quem fala é o Andrade Eu desejo um feliz dia das mães A todas as mamães rubro-negras Um abraço Lembrando a todos vocês Que lá no Instagram também Está rolando o sorteio Da camisa oficial do Fluminense Que o presidente Mário Bittencourt Trouxe ontem aqui As regras estão lá No Edilson Silva na Rede Vai lá Ok Ok Agora quero falar com você Meu amigo Minha amiga Já já E o palpite Que mora em todo o estado Do Rio de Janeiro E roda Roda Por aí Com seu carro Ou sua moto Sem proteção E você que pensa Que está protegido Mas sua proteção Não é uma Prédio Caralto Chega aí de gol contra Na sua vida Venha fazer parte Do timaço da Prédio Caralto Ela protege Seu veículo novo Usado Contra roubo Furto Incêndio E colisões Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês Proteção contra terceiros E muito mais Pacotes opcionais Com proteção de vidros Assistência residencial Carro reserva E reboca Ou até Mil quilômetros Para você viajar Tranquilo Tranquilo Com sua família Eu tenho Previo Caralto Estou recomendando Aí para você 2697-0610 Uma seleção De especialistas Está pronta Para te atender Segunda a sexta Às 8h Às 18h Ou faça a cotação Pelo WhatsApp 982460013 24 horas por dia 7 dias da semana E faça Previo Caralto Você aí Totalmente Protegido Hotel Brasil Resort Spa Você só vai querer Fazer check-in Bem-vindo A melhor localização De São Lourenço No sul de Minas Gerais Viva os encantos De São Lourenço Hotel Brasil Resort A beira do Parque Das Águas de São Lourenço É referência Em localização Privilegiada E comodidade A tradição na qualidade E os serviços E confortos De sua estrutura Garantem aos hóspedes Dias inesquecíveis Surpreenda-se Com as belezas Naturais da cidade E viva Essa experiência Meu amigo E minha amiga Oba Box Preparou uma super oferta Para o Oba Smart 2 Primeiro smartphone Pensado na terceira idade Ele possui Todas as funções De um smartphone comum Porém O sistema dele É muito mais simples Seus ícones E números São maiores O que facilita Ligar ou acessar Os menus Sem dificuldades Para enxergar E os principais aplicativos Estão bem ali Na tela inicial Você vai navegar Pelas redes sociais Sem precisar Da ajuda de ninguém E ainda pode chamar O motorista Em aplicativos O Oba Smart 2 Tem a função SOS Que conta com toque Que liga automaticamente Para um contrato Por um contato De segurança O seu Oba Smart 2 Vai com um cartão De memória E um carregador portátil Ligue agora 0800-9467-1000 Nos próximos 30 minutos Ao comprar seu Oba Smart Você leva um kit Com película anti-arranhão Capa protetora De quedas Fone de ouvido Além de um ano De garantia E com frete grátis 0800-9467-1000 Oba Box Soluções criativas Para o seu dia a dia Vamos falar do Botafogo Débora Cruz Cadê você com as notícias Do Alvinegro Carioca Vamos lá Débora Oi Edilson Muito boa tarde Para você Uma ótima tarde Para todo mundo Que está acompanhando O nosso programa Uma entrevista Que gerou muita repercussão Nessa semana Foi a de Ricardo Rottenberg Ao canal do TF Nesse bate-papo Ele afirmou Que fez contato Com os irmãos gêmeos Fábio e Rafael Recentemente Eu falei aqui A respeito De que Rafael Revelou Que deseja jogar No Botafogo E se antes disso O clube Através de Ricardo Rottenberg Também manifestou O interesse Em ter os jogadores Ricardo Rottenberg Ligou para os irmãos gêmeos Falando então Do interesse Do Alvinegro Nos atletas E diante do contato Do dirigente Fábio se mostrou Muito emocionado E Rafael Reafirmou Que eles são Botafoguenses Até a alma Rafael Que é lateral direito E Fábio Que é lateral esquerdo Tem contratos Com os seus Respectivos clubes Até junho De 2021 Do ano que vem Então a partir De janeiro Eles estarão livres Para assinar Um pré-contrato Com qualquer Outro clube Rottenberg Também confirmou O interesse Do Botafogo No atacante Matheus Babe De 22 anos Que é destaque Do Macaé E artilheiro Do time Com 5 gols No campeonato Carioca As conversas Estavam bem avançadas Mas devido A paralisação Acabou também Dando uma travada Nas tratativas Porém Os representantes Do jogador Estão cientes Do interesse Do clube No atleta E Ricardo Rottenberg Revelou Que faltam Apenas detalhes Para essa Negociação Se concretizar Edilson Mesmo diante De todas As dificuldades O Botafogo De certa forma Segue se movimentando No mercado Para reforçar Então O elenco Alvinegro Edilson Eu volto com você No estúdio Valeu Débora Cruz Tem que também Precisa Os irmãos Fábio E Rafael Eles nasceram Da mesma mãe E são gêmeos Correto Claro Mas só isso Cada um tem a sua vida Parece que eles Nasceram juntos E vivem juntos Até hoje O Botafogo Vai contratar Os irmãos O Botafogo Precisa de 12 laterais Será que o Botafogo Precisa dos dois Mas eles estão jogando juntos Jogaram juntos Em vários clubes Sim Jogaram Foram para Surgiram juntos O Fluminense Foram juntos Para a Inglaterra Ok Vamos voltar O Bruno Cantarelli Deixa os irmãos A vontade Irmão é irmão Bruno Cantarelli Cadê você aí Vamos lá Volta aí Pois é Dilson E o Locomotive Moscou Clube da Rússia Ironizou um possível Interesse no centroavante Lincoln Do Flamengo Após várias notícias Aqui no Brasil Darem conta De que o Locomotive Moscou Teria sondado o Flamengo Para contar com o futebol Do jovem atacante Rubro Negro O Locomotive Moscou Publicou na conta No Twitter Uma ironia Como se não estivesse Interessado No futebol Do Lincoln Essa ironia É a foto De um carro Que tem o mesmo nome Do centroavante A marca É Lincoln Dessa forma Essa negociação Não deverá Acontecer O Lincoln Que desde que subiu A profissional do Flamengo Não se destacou Na base sim Ele foi muito bem Era um exímio artilheiro Nas categorias Sub-17 E Sub-20 No ano passado Chegou a fazer um gol Importantíssimo Na reta final do Brasileiro Contra o Botafogo Mas o torcedor Rubro Negro Não tira da memória O gol inacreditável Que ele perdeu Na final do Mundial Contra a equipe do Liverpool Na Inglaterra Neste ano Com a chegada Por exemplo Do Pedro Para essa posição O Lincoln perdeu Ainda mais espaço Entrou em apenas Cinco vezes Ao longo de 2020 E não marcou Nenhum gol Eu volto com você Dilson Aí no estúdio Obrigado Obrigado Deixar um beijo Aqui para todas as mães Eu sei que esse Domingo vai ser Um pouco diferente Nem todo mundo Ela não vai poder Reunir todo mundo Não é verdade? Mas fica aqui então Meu beijo E feliz dia das mães Galera Tchau 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 Tchau